As contradições a respeito das evidências produzidas pela ciência e o confronto de interesses provocados pelos setores da economia, indústria e comércio foram alguns dos pontos expostos pelo epidemiologista italiano Benedetto Terracini em conferência na INSP. O professor da Universidade de Turim comentou o papel da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial da Saúde na avaliação dos agentes cancerígenos. A história que eu vivi personalmente desde hace 40 anos, aunque desde alguns anos me alejei um pouco por motivos de idade e que, na minha opinião, foi um passo muito importante nos conhecimentos dos riscos ambientais de cáncer. Confira esta e outras notícias no portal ENSP.